Microbiano! Eu não sinto o cheiro direito, não. Inclusive, amigo, se eu tiver fedendo e eu não tiver vendo... Eu tenho muitas ideias legais, mas eu falo tanto! Você tá esse tempo todo aí, tem quatro pessoas. Eita, molinga! Gil! O Duf tá tomando banho pelado, bora olhar! Oi, ei! Vem, vem, é! Tem o coragem? Não! Vem, Juliette! Vem, vem, vem! Vitória, eu vejo ou não? Ué, o Brasil vai ver, você pode ver também! É uma, dois, é três, já! Não dá pra ver nada! Tá embaçado! Vira a bunda, Rodolfo! A bunda! Olha ele virar quando eu vi a bunda! Ah, eu tô nervoso! Só dá pra ver! Eu tô nervoso! Eu não vi direito, não! O que aconteceu? A sua live votar? Não! Concretamente! Concretamente! Ai, eu vou ficar cego! Eu não entendi! É só ir lá e votar! É só eu seguir como eu tava fazendo, já que eu não tava falando nada de voto com ninguém, eu tava entrando lá e votando! Ai, meu Deus! Por favor, não mexe na fantasia! Não dá, né? Ai, não dá pra poder mais ver! Essa fantasia me dificulta falar de coisa certa! Não! Ai, Sarah! Ai, eu sei! Sarah, eu chamei ela de chatinha! Eu chamei de várias coisas! Ô Ju, vem aqui! Não, eu quero rir, me der! Tá muito engraçado! Ô Ju! Vai! Não! Eu amo a sua bola, não. Eu amo a sua bola! Ai, não dá pra poder mais ver!! Ai! Ai, não dá pra poder mais ver! Adorei tua cara. Maravilhosa. Tá linda. Flecha. Como é? Posso fazer o que na flecha? Flecha alguém. Só uma? Uma pessoa. Tem alguém que quer dar uma flechadinha? Puts, velho. Tem várias. Eita. Quem é que eu quero? Eu sei que você quer. É quem é que eu quero. Você que sabe quem você quer. Só pode ser... Tem um minuto ainda. Vamos decidir quem eu vou flechar? Calma, já vamos. Começa com if e termina com o que. Quem é Phil? Eu vou botar Philca ainda. Eu tenho esperança no nosso amor. Cadê? Flechou? Ele não vai me flechar. Esse é um foro nacional. E aí, poucas palavras, poucos papos, poucas conversas. Eu vou comer mais tarde um pouquinho. Vou puxar seu cabelo, peruca. Você vai ver. Peruca, tua situação melhorou. Vê se... Foi tu, peruca? Pelo amor de Deus, peruca. Oi, peruca. Tá tudo bem? Se você fizer o pessoal lá de fora me chamar de peruca vai ser muito sem graça. Vai ser muito chato. Me chamar de peruca em show, em treino, vai ser muito ruim. Peruca. Peruca. Oi, peruca. Coisa boa de não namorar e nem paquerar em programa de TV. Ninguém vai ver sua boca borrada por um beijo. Ah, eu queria borrar meu batom por um beijo. Eu vou ficar gato há pouco, me dá um coturno. Fiuk, tu tá tão gato. Você também, Juliette. Obrigada. Gostei de você com essa botinha. Gostou? Vou me sentar aqui, eu vou precisar do meu joelho hoje. Com andropatia, chora. Puta. Opa! Bora, Fiuk. Eu vou, eu vou. Vou tirar o seu pão. Devagar. Bora, cambada. Jurubai. Vou analisar direitinho. Tá ok, moço. Boa tarde. Boa tarde. Moço, você pode me dar uma informação? Pois não. Eu preciso chegar na cozinha do VIP. Você sabe onde fica? Primeiro na esquerda, toda vida às direitas. Ah, obrigada, viu? Eu sou...